Cristiana, uma acupultora na Termatália. Reportagem já a seguir. São muitos os profissionais de estética, do termalismo e dos vários ramos de saúde e bem-estar que procuram na Termatália a expansão das suas atividades, tendo em conta o numeroso público que visita aquele sertame. As medicinas alternativas, que nos últimos anos têm vindo a ganhar terreno à medicina convencional, também já conquistaram o seu espaço na Feira Internacional de Turismo Termal. Cristiana Gonçalves, natural de Vizela, terminou o curso de acupultura em Espanha e não perdeu tempo a demonstrar as suas capacidades para depois agarrar a primeira oportunidade que lhe aparecer no mercado de trabalho. Estive a estudar em Vizela, estive a fazer acupuntura, acabei recentemente no centro Shalom e estive a tirar o curso com um professor que veio de Madrid, que é o presidente da Associação da Acupuntura Espanhola, que está nesta área há mais de 40 anos, por isso há que apostar com o melhor, não é? Mas espero poder fazer, poder trabalhar em Portugal, porque estas novas terapias estão a ganhar muita força hoje em dia, não é? No salão da Termatália, sob as observações periódicas do mestre, Cristiana fazia a acupuntura, um método muito antigo inventado pelos chineses, que consiste na colocação de agulhas em determinados pontos do corpo para estimular os nervos, obtendo diferentes efeitos terapêuticos conforme o caso de tratar. E a rinite, não é? Tens o estômago muito vazio, não é? O meridiano do estômago muito vazio, vamos te tonificar o estômago, a ver se te passam os problemas de ansiedade e os problemas de rinite, que vêm da falta de energia do estômago. Te tonificamos e depois convém que o hagas por menos 3 vezes a semana, até que este está bem, hablámos depois com mis companheiras de tu tierra, a ver se lo hacemos, sim. Até que nós com as agulhas conseguimos regular o organismo em todos os seus níveis, conseguimos um bocadinho, todas as doenças podem passar pela acupuntura, porque a acupuntura trata o corpo não por especificidades, mas como ele é, só um, não divido o corpo por gavetas, o corpo é só um. As coisas estão sempre a dar muitas voltas e hoje em dia voltam a reconhecer a acupuntura e todas estas terapias. Por isso, vim para cá, mas espero poder exercer lá também. Seja em Vizela ou em qualquer outro local, Cristiana Gonçalves espera por uma oportunidade de trabalho para poder aplicar os conhecimentos que adquiriu numa atividade que está em crescente para o Coral. Thank you. Turi fiesa.